Bora Olha os sintetizadores O cara machigando mal, cabe na boca dele É, pode te deixar enjoado O gelo vai se romper Mais tarde ou mais Nada mais vai ser tão bom Você sabe, o Greg e o Mike viremos tão perto A pão de alho que matou a minha mãe Ela fugiu com o Archer O Greg viu ele fugir Não posso esperar para ela Só falta pão de alho nesse churrasco Ai meu Deus Isso, come bastante Eu estou sendo um ser humano aqui Eu estou falando com você Perspectiva Ele está chorrindo, chat Chuta a cara dele, Bob Aí passou do limite, hein, amigo Lá vem, lá vem, lá vem Eu estou batendo, você estúpido Carna infectada Sofre agora, sofre agora, todo mundo Eu quero ver sem sofrer agora Vai comendo o que não pode Vai comendo o que não pode Carna infectada Carna infectada O Bob é o personagem mais fodeu aqui dele Se o Bob morreu, pode assistir, hein He's getting away He's getting away Somebody was watching us Bob is out there Scared Alone Maybe not alone Daryl and Carol are missing too E agora fica muito da hora Vixe, era melhor a Sasha, hein Era melhor a Sasha Ameaçando, não era não? Por que você nos botou aqui? Por favor Estou trabalhando com alguém? Estava melhor com a Sasha, hein I'm alone I'm alone I was always alone What about the woman in the food bank, Gabriel? What did you do to her? You'll burn for this That was for you Why? What? What did you do? What did you do? I locked the doors at night I always locked the doors at night I always locked the doors at night They started coming My congregation Atlanta was bom the night before And they were scared They were looking for a safe place Na verdade, o Bob É o cara com mais quem do grupo Ele já tinha sacado Que eram os caribais Então ele deixou ser mordido Ele até tava ensaiando Como ia falar Carne infectada Mas acabou sendo pego Antes de ficar perfeito É Robert Kirkland que me confirmou no Zap Se ele falou, então tá falado Safe Sem print, eu não acredito But there were so many of them And they were Trying to pry the shutters And banging on the sightings Screaming at me And so The dead came for them Ai, elas arranhadas na janela Women, children Entire families calling my name As they were torn apart Begging me for mercy Begging me for mercy The Lord sent you here To finally punish me I always locked the doors I always locked the doors Estou com tanta pena Estou com tanta pena Estou com tanta pena Dele, chat E... Ô, Negan Volta pra trás das câmeras Não é agora você não Negan Pode parar Sosha Ele está errado Estou com tanta pena Estou com tanta pena Vamos cuidar Vamos cuidar Para de pegar essa munição E... Arma infinita Ah, é verdade, né A arma do Rick é infinita Tá tudo certo Ele tunou a capacidade No vendedor Aí ficou infinito Ativou o exclusivo da arma Cabuloso Imagina as dúvidas Que o grupo está tendo agora Ele está em dor Nós temos algo? Eu acho que existem pacotes de pílula No primeiro dia de cá Ah, sim Sabe-os Não Sabe-os 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 Lá vem Eita temporada sofrida Essa aqui, tá Essa aqui Não é humano, meu amigo É muito triste Time for reality check We all need to leave for DC Right now Daryl and Carol Are gonna be back Essa parte é muito boa Essa parte é muito boa We'll go our separate ways We'll go our separate ways You leaving on foot? No We fixed that damn bus ourselves You're alive We saved your life I am trying to save yours I'm not taking Do not my hands Abraham Hey, hey, hey Stop Now Do you really think That you're gonna be any safe We're leaving right now In the middle of the night Yeah We need each other To get to DC We can get through All of it together Glenn says up If you stay just one more day And help I'll go with you to DC No matter what Glenn and Maggie too No Good luck then I'm not interested In breaking up What you have here Eugene, let's go Move it I don't want to No Okay Essa aí tua opinião, hein Essa aí tua opinião Eugene, vamos embora Eu não quero Vamos embora, Eugene Tá bom You're not taking the boss Tô bom, tô bom Try to stop me Why? Olha isso, mano Fica um tempão parado, véi Só os dois se encarando Tipo, vai rolar, né? Vai rolar, né? Wait, 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 hey, hey, hey Muito massa O que você acha? Olha a cara desse animal Só o Glenn pensa no momento Mano, uma luta entre esses dois aí A igreja caía, mano As paredes iam caídas Eu imagino o quanto eles riram pra fazer essa cena Bom Glenn, bom Glenn Sem sapo Nossa, o cara é muito foda, mano O cara é muito foda Ele tá fazendo piada ainda, mano Mano, esse cara é muito foda, muito bem escrito, mano O Rick da nona temporada ou da quinta? Quem ganhava? Como personagem, o Rick da nona bate no da quinta mil vezes Muito mais experiente, muito mais evoluído, muito mais foda Agora o Rick da quinta é um bicho, né, meu amigo Olha a cara de raiva dela, mano Boa O perdão salvou todo mundo Pior que você tá certaço, né, mano Imagina se ele não tivesse perdoado a Carol Imagina se o Tyrese tivesse dado um tiraço na cara da Carol naquela hora Meu amigo, meu amigo Mas nesse caso aqui é diferente Você pode até perdoar pessoas Mas eles não são pessoas Não mais É aquele negócio, mano É errado, né? É errado matar pessoas Eles não são pessoas Olha, olha esse bonde Olha esse bonde É a trap dentro da trap, né, mano Muito foda O mesmo take, o mesmo take Sem corte, sem corte Aí você pensa Que? Que? E aí os caras aparecem Muito massa isso, mano Eu acho isso muito da hora, mano O mesmo take, mano E os caras começam Ih, eu tô na frente deles, né Ah, agora ele desapareceu ali Essa cena é aterrorizante Essa cena é aterrorizante Bom, eu acho que você sabe que estamos aqui E nós sabemos Que você está aqui E nós estamos armados Então realmente não tem problema em esconder Nós estamos assistindo você There's Bob Bob Unless you put him out of his misery already And Eugene Ó o curau, ó o curau Três metros de moleque, mano Rosita Rick, nem te conto Martin's good friend Tyrese Ih Devia ter matado o chiclete, hein, amigo Não matou o chiclete Judith Mano, por que que a Judite tá atuando? Cês viram o tanque que a Judite tá atuando aqui? Alguém dá um Oscar pra Judite? Ó a cara dela, ó a cara dela Ó, ó, ó Gente Judith Rick e o resto saíram Atuou pra caramba, mano O assustador é ele ter decorado o nome de todo mundo Pois é É que ele assistia a série, chato Look, você está behind one of these two doors And we have more than enough firepower To take down both Can't imagine that's what you all want How about the priest? Father, you help us wrap this up And let you walk away from this I know, but I know, but Just open the door and you can go You can take the baby with you What do you say? Porra, atua muito, hein Eu não sei, talvez vamos manter o filho Estou começando a gostar dessa garota O Juditão pisou na bola aqui, hein Dê-me que você está saindo Põe suas armas na Manda, manda Mano, isso aqui é crueldade, tá Arrancaram o dedo dele com o tiro, mano Put your guns on the floor and kneel Nossa senhora Olha o cara, olha o cara Olha os deuses, mano Olha os caras Mata logo, mano Nossa, esse aqui é o que mais tem que morrer lento, mano Esse cara aí Que ódio que eu tenho da cara dele Olha o micho anão Mata Deixa ele sentir um pouco mais de dor, gente Não tem ponto em pedra, certo? Não Mas ainda, você poderia ter matado isso quando você veio Tem que ter uma razão por isso Tem Mano, é muito cruel isso aí, mano O Rick tá seco, mano Nossa, o cara não Ele não recua um centímetro Ele tá lá grandão em cima do cara, mano Ó, ó, ó Cabo vermelho Ó o Glenn lá, quietinho no cantinho dele, tadinho Ó a Sasha representando A Sasha sou eu aqui, ó, nessa cena E tá pouco ainda, amigo Caraca Ó o espadão É o espadão É o espadão Esse é o fundo do poço do Rick, mano É o fundo do poço do Rick Mais fundo que isso, não chega Ainda chega mais fundo, Douglas Em questão de miséria, sim Mas de crueldade, não Esse é o ápice dele Rasgou o verbo, hein Nossa, que isso, gente Esse episódio é muito cabuloso Aí corta ela com a cara mais amigável do mundo Com o Bob Ah, mano, ah, mano Não, essa cena é triste Eu só quero dizer obrigado For o que? Antes da prisão Eu não sabia se havia alguma coisa boa Pessoal Você me levou Porque você Me levou Oi, Boleyn Foi você, cara O Bob entrega muito E é muito bem escrito As falas dele Ele é um personagem muito bem escrito Eu não estou gravando O Bob é um cara O Bob é um cara que Quando ele apareceu Lá na primeira parte Da quarta temporada Ele é bem Tá ligado? Bem Mas depois eles deram Abordagem pra ele, mano Na segunda parte Da quarta temporada E aqui na quinta Que é maravilhosa, mano Nossa, olha a atuação do cara Nossa, olha a atuação do cara Caraca, que cena boa, mano Que bagulho emocionante, velho Então, o que é? O bom que vem Outra dessa bad Ah, não Não Sumiu o sorriso do chat Eu quero o F mais cabuloso Que vocês já mandaram Nesse chat agora Nossa, que bem feito, mano Que triste, velho Entrega tudo Entrega tudo Essa cena Mesmo sendo um personagem Tão secundário É tão bem escrito É tão bem executado Mano É tão bem feito Tão bem atuado Chega aqui Você sente, mano Você sente tudo Dê-me aqui Não Olha o Ty Use a pão Vamos lá Essa separada aqui É triste Isso aqui é triste, tá Porque não esperou mais, mano Olha o Rick, mano Olha o Rick Olha esse cara Só olha esse cara Boa trilha, inclusive O novo mundo O próximo mundo Cena cavando o túmulo Check The Walking Dead Não é The Walking Dead Se não tiver alguém Cavando uma cova Em algum momento Toda temporada Tem que ter Passou um tempinho O próximo episódio É o que eu estou pensando Sim É aquilo mesmo Aquela obra-prima Lá vem, hein Do nada Onde está Carol Vamos lá Muito foda isso, né Muito bom a construção, mano O gancho Que gancho bem articulado, mano Pena que os próximos Três episódios São ruins, né, mano Ai, meu Deus Pensa que esse arco É tão ruim, mano Porque a temporada Tava tão boa Até aqui, mano Tava tão boa Mas o próximo arco O arco do hospital É tão ruim É tão ruimzinho Nossa, é tão fraquinho Tão calejado, mano Nuuu Mas esse episódio Esse episódio aqui Esses três primeiros episódios Dessa quinta temporada São cabulosos, tá São cabulosos Esses três primeiros episódios, tá Muito bom Sempre bom rever eles também Nossa, nossa Só qualidades Só qualidades